Oi, gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lu Lois, sejam bem-vindos ao canal Crochê da Lu. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que desse jeito você vai receber todas as novidades que eu postar aqui. E se você puder, compartilhe o vídeo, que assim você vai ajudar bastante o canal. A videoaula de hoje é esse ponto aqui, é uma amostra desse ponto, que é muito lindo, olha só. Ele não é difícil, gente, ele é super fácil, rápido também pra fazer, e não gasta muita linha, tá? Olha como é que ele fica aqui atrás. Eu gostei muito de fazer esse ponto, é muito legal mesmo. Ele é ótimo pra fazer vários trabalhos, principalmente vestuário. Eu utilizei a linha Charme pra fazer essa amostra pra vocês. A linha Charme da Círculo, que é 100% algodão, cada novelo contém 396 metros. A cor que eu tô usando, dessa linha aqui, é a cor Tiffany. A luz, assim, às vezes, modifica um pouco a cor, mas é essa daqui, olha. A cor Tiffany, a numeração dela é a 5556. Ah, o tex da linha Charme é o 378. Mas você pode fazer esse ponto com todos os tipos de linha, eu creio, tá? Eu ainda não tentei com todos, mas ele é um tipo de ponto que dá pra vocês fazerem com várias linhas. Olha, eu também tô utilizando aqui a agulha 3. Aqui, ó. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar. O múltiplo desse ponto é 8, tá? Então, a gente faz aqui o nozinho. E vamos fazer as correntinhas um número que seja múltiplo de 8. É só fazendo, olha, aqui. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, depois oito, oito. Ok? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, eu fiz 88 correntinhas. Tá aqui. Agora, se você for fazer em carreiras de ida e volta, aí você tem que fazer mais uma correntinha, tá? Se você for fazer circular contínuo, você emenda sem fazer a correntinha, ok? A gente vai fazer, eu vou explicar pra vocês como fazer ida e volta. Tá? E eu fiz, né? Então, ficaram 89 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma, que é pra iniciar, pra subir aqui. Fiz uma em cima desse pontinho e venho nele, faço um ponto baixo. Olha. Tá? Por isso que eu fiz a correntinha. Então, eu vou contar apenas com esse daqui. Depois que fiz, eu vou fazer um, duas correntinhas, dou a laçada aqui. E olha, eu fiz aqui nesse ponto. Então, eu vou pular um, dois, desculpa, três. Aí, eu venho nesse aqui, insiro, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. De novo, uma, duas correntinhas. Aí, olha. Pulo um, dois, três. Vou aqui nesse. Faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas, dou a laçada, olha. Pulo um, dois, três. Venho no quarto e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. No mesmo ponto. Na mesma correntinha. Olha só. Aí, de novo. Uma, duas correntinhas. Pulo um, dois, três. E no quarto, eu faço aqui um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Dou a laçada. Pulo um, dois, três. E vou fazer novamente um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E é só fazer desse jeito, olha. Vai ficar intercalando. Faz isso e faz o ponto baixo. Faz esse vezinho aqui e o ponto baixo. Até chegar no final da carreira, onde eu volto com vocês. Voltei. Voltei. Olha como ficou. Tá? Tô aqui no finalzinho. Tá faltando apenas essas quatro correntinhas. Faço as duas aqui. Pulo um, dois, três. E vou fazer o meu ponto baixo aqui na última correntinha. Que, no caso, foi a minha primeira. Olha, como esse lado, ele ficou igualzinho esse aqui. Pera aí, que ele tá de cabeça pra baixo. Deixa. Ó, ficou igualzinho esse aqui, tá? Então, agora, a gente vira aqui. Olha, deixa eu me organizar. Então, fiz o ponto baixo. Viro. Tá? Aí, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Tá? Dou a laçada e venho bem aqui, olha. No Vzinho. Só que eu venho por aqui, por baixo. Eu vou pegar essa laçadinha aqui. Tá? Olha. Eu venho aqui por baixo. Então, eu seguro logo aqui pra ficar melhor pra fazer. Aí, eu puxo. Segura essa laçadinha aqui. Dou novamente uma laçada. Já é a segunda. Mais uma vez. Três. Agora, eu insiro aqui, puxo tudo junto. Olha. Aí, assim mesmo, eu volto. Eu tô assim, né? Eu volto pro meu ponto. Olha, que eu fiz nessas laçadinhas aqui que a gente vai trabalhar. Tá vendo? Aí, agora, eu dou a laçada e venho dentro do Vzinho. Faço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz cinco pontos altos. Tá? Dou a laçada e vou fazer agora nessa laçadinha aqui. Aí, eu passo por aqui mesmo, olha. Aí, viro pra pegar melhor. Um. Duas. E a terceira laçada. Olha. Agora, eu tiro tudo junto. Pronto. Ficou assim, ó. Tá? Aí, eu faço uma correntinha. Dou a laçada e já vou próximo aqui, olha. Pro próximo espaço, Vzinho. Então, igual como eu fiz ainda agora há pouco. Vou inserir aqui. Pego aqui essa laçadinha. Um. Dois. Três. Tiro tudo junto. Dou a laçada e já faço, viro aqui, ó. E faço aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Dou a laçada novamente e faço aqui do outro lado do Vzinho. Um. Dois. Três. Tiro tudo junto. Quando eu for passar de um leque, né? Que é esse aqui que tá se formando pra fazer o outro. A gente faz uma correntinha aqui. Tá? E aí, eu dou a laçada e novamente. Um. Dois. Três. E assim, é só seguir, ó. Aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Laçada. Um. Dois. Bem melhor pra segurar e pra fazer. Aliás, é bem melhor pra fazer segurando aí. Olha só. Aí, vai ficando desse jeitinho aqui. Ok? Vamos fazer até chegar no finalzinho, onde eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, olha. Já fiz todo o meu leque. Agora, eu faço aqui aquela correntinha, tá? Faço a correntinha, dou a laçada e venho bem aqui, olha, onde eu tenho esse ponto baixo. Insiro a agulha e faço um ponto alto. Finalizando a carreira. Aqui fica um ponto alto. E aqui também, que são aquelas três correntinhas iniciais que a gente subiu. Tá bom? Aí, eu viro novamente. Vou subir de novo as três correntinhas. Uma. Duas. Três. Que equivale a um ponto alto. Aqui, eu vou fazer uma correntinha apenas de separação, porque é como se eu fosse trabalhar metade aqui. Metade de um leque, metade de um vezinho. Então, eu faço duas, né? Em cada vezinho. Aqui, eu fiz só uma. Dou a laçada, insiro no mesmo ponto. Opa. Olha, insiro, puxo e faço um ponto alto. Vai ficar assim. Logo, vocês vão entender. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. E bem aqui, olha. Um, dois, três. No quarto ponto, eu insiro aqui, que é o meu ponto do meio. E faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Dou a laçada. Olha como dá certo. Fica um, dois, três. Três, né? Tá vendo? Um, dois, três pontos. E o quarto, que é aquele que a gente faz bem no meio dos grupinhos. Eu dou a laçada aqui mesmo, olha. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. Formando novamente essa carreira aqui, olha. Essa primeira carreira, lembra? Aí, uma, duas correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto, eu insiro aqui. Faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Pulo um, dois, três. E bem aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. E é só seguir assim por toda a carreira novamente. Vai ficar desse jeito aqui, tá? E quando tiver no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei novamente aqui no finalzinho, olha. Aí, eu vou fazer as duas correntinhas. Dou a laçada. E bem aqui, olha, onde a gente tem uma, duas, três correntinhas. Eu vou bem na correntinha. Na terceira correntinha. Insiro, faço. Um ponto baixo. Uma correntinha. E mais um ponto baixo. Tudo no mesmo ponto. Olha. Ficando a metade aqui. Desse vezinho. Porque só tem uma correntinha, né? Igual como a gente iniciou aqui. Então, o que você observa é que essa carreira aqui é igual a essa. Só que tá em posições diferentes, olha. Onde tem um ponto baixo, eu tenho um vezinho. Onde eu tenho vezinho, eu tenho um ponto baixo. Ok? Porque a gente fica intercalando as carreiras. E outra coisa que eu não mostrei aqui pra vocês. Que eu esqueci de falar. É que você notou que ficaram os oito pontos novamente. Né? Aqui. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E novamente. Um, dois, três. Sempre oito. E no final, mais um. Tá? Na verdade, é assim. Que a gente tava fazendo. Um, que a gente fez aqui, né? Aí, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E mais um que esse aqui no final. Mas se você for conferir certinho, sempre daqui vai dar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E assim por diante. Tá? Isso aí não é... É só pra vocês entenderem bem o ponto. Ok? Aí, agora a gente vira, né? Desculpa. E vamos dar continuidade. Olha. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Que que vale o meu ponto alto. Dou a laçada e aqui dentro eu vou fazer mais um e mais um ponto alto. Então, ficaram três. Que é a metade desse aqui. Que são cinco, né? Que a gente faz. Então, eu fiz três. Que é onde a gente faz o ponto baixo e os dois. Agora, eu dou a laçada e, olha, bem aqui. Eu insiro por aqui. Faço o meu puffzinho. Um. Dois. Mais um. Três. Agora, eu tiro tudo junto. Faço uma correntinha de separação. Dou a laçada e já vou pro próximo aqui, olha. Olha o meu Vzinho aqui. Então, eu insiro aqui por baixo. Viro aqui, que é melhor pra trabalhar. Puxo. Um. Dois. E três. Tiro tudo junto de novo. Dou a laçada. Olha, eu viro aqui pra fazer aqui dentro. Aí. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Dou a laçada novamente. Agora, eu vou fazer desse lado. Um. Dois. Três. Tiro tudo junto. Faço a correntinha e sigo, tá? Fazendo o leque. Olha como ele vai intercalando. Nessa carreira ele tá aqui, na outra ele tá aqui, né? Nessa agora. Depois ele vai tá aqui, ok? Vamos finalizar essa carreira. E aí, quando tiver bem aqui, eu volto com vocês. Mais um finalzinho aqui de carreira, tá? Dou a laçada e olha. Insiro aqui, tá? Nesse ponto, puxo, seguro assim que é melhor, seguro na agulha. Mais uma vez. Duas. E a terceira laçada. Tiro tudo junto. Volto de novo. Puxo aqui, olha. Dou a laçada. E aqui dentro, vou fazer um, dois. E o terceiro ponto, eu faço bem aqui em cima da terceira correntinha inicial. Três. Olha. Ficando meio leque. Olha aqui do outro lado. Tá? Viro novamente. Agora, vamos fazer a mesminha carreira dessa daqui, olha. Agora que é a nossa área de repetição mesmo. A mesma que eu falo, que é tudo igualzinho. Inicia-se com um ponto baixo. Então, você pode fazer a correntinha ou não. Vou logo inserir aqui. Puxo, faço um ponto baixo. Aí, eu faço uma, duas correntinhas. Dou a laçada. E olha, bem aqui dentro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. Duas correntinhas novamente. Aí, vamos pular aqui, olha. Um, dois, três. No quarto, eu insiro e faço ponto baixo. Duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Dou a laçada, já venho direto aqui. Um ponto alto, duas correntinhas. E mais um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, três. No quarto, eu insiro e faço ponto baixo. Duas correntinhas. E assim, é só seguir agora que vocês já estão bem, bem já íntimos, né? Com a peça. Olha só. Olha aqui. Vamos puxar pra vocês verem como é igualzinho, olha. Aqui, ponto baixo, ponto baixo. Duas correntinhas, duas correntinhas. O Vzinho. Tá? Vamos fazer, quando chegar aqui, eu ainda volto pra mostrar novamente pra vocês. Prontinho, olha. Tô no finalzinho aqui, tá? Da carreira. Faço as duas correntinhas. E vou fazer, olha, bem aqui em cima do último ponto alto, que na verdade são duas correntinhas, né? Então, eu insiro aqui e faço o meu ponto baixo. Ficando também igual a esse aqui, olha. Ok? Aí, viro. E vamos fazer novamente a nossa carreira de leque. Agora, vai ficar na mesma posição desse. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas, tá? Que é o ponto alto, esse aqui, que é a base aqui, tá? Da lateral. Aí, eu dou a laçada daqui mesmo. Insiro, olha, pegando aqui, puxo e seguro na agulha. Mais uma vez. Dois e três. Tiro tudo junto. Dou a laçada, volto aqui, ó. E vou fazer os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E cinco. Do a laçada, agora faço no outro aqui. Igual como eu já mostrei anteriormente pra vocês. Três. Uma, duas, três. E prontinho. Aí, faço a correntinha e já vou aqui pro próximo. Tá? Olha. Olha só. Aí, fica um leque aqui, outro aqui, aqui. E assim, é só você sempre seguir esse padrão. Tá? Vai intercalando as carreiras. Eu vou fazer mais umas aqui e volto já já pra mostrar como ficou. Voltei e olha só, gente, como tá lindo. Vou colocar bem aqui, parar um pouco pra vocês verem. Olha como fica lindo essa trama, esse ponto. Tá? Não é fácil. Tá? Bem rápido também. Eu gostei demais. Eu espero que vocês também tenham gostado. Ok? Então, por hoje, é só a nossa videoaula. Não esqueçam de deixar o like aí pra mim. Mais uma vez, eu agradeço a companhia de vocês. Vão desculpando qualquer coisa, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.